Estamos aqui com o nosso amigo Ezequiel França, ele que é um cara incentivador do esporte, todo mundo conhece, o Arayoz, um maranhão todo conhece a história do nosso amigo Ezequiel França na direção do Sampaio Corrêa. Sampaio que representou, Sampaio Futsal de Arayoz, que representou a nossa querida Arayoz em todo o Brasil, na Copa do Brasil. Por que você relatasse sobre essa parceria, CSA e Sampaio? Meu amigo Xavier, é um prazer estar aqui com esse espaço, com o seu trabalho que eu admiro muito, você sabe que a gente respeita, a gente sabe que você gosta realmente do esporte. Essa parceria começou em uma palavra, organização. Professor Cláudio Pinta é o nosso treinador de goleiros do Sampaio Futsal, do nosso Arayoz, que eu tenho o prazer que esse time é nosso. Hoje o Arayoz é representado em todo o Brasil, conhecido mundialmente porque eu tenho contatos de pessoas fora do Brasil que vieram admirar o nosso trabalho. Então essa parceria começou, disse professor, para levar o nome de nossa cidade, levar o nome do nosso Sampaio, tem que ter organização, tem que ter compromisso. Vamos tentar alcançar voo mais alto, tentar disputar um campeonato maranhense, levando o nosso beatsoccer, que não é só o Futsal. Eu quero levar o beatsoccer, quero levar o beatsoccer masculino com organização. Então começamos com o primeiro pé, com o pé direito, com o CSA, um time que foi campeão aqui do circuito, com organização. Então olhamos a organização e o Sampaio abraçou esse projeto. Então vamos trabalhar, não vai ficar só nesses projetos, vamos tentar um campeonato maranhense, vamos organizar com parte de imprensa. Que hoje você vê a visibilidade com vocês da imprensa. Se não for vocês da imprensa, ninguém é visto. Então vai ter que ter imprensa, vai ter que ter organização, treino, parcerias que hoje a gente tem, Maurício do Feijão, a gente tem a Potiguar, a gente tem até o próprio município de Araiosas que vai abraçar. Tem que abraçar o esporte, se não abraçar a gente não tem força nenhuma. O próprio Azaaze hoje veste uma das melhores empresas de marca de camisa, veste a gente. Então eu quero levar isso para o nosso futebol feminino, para o nosso beatsoccer, para tudo. O Sampaio, além do feminino, tem agora o futsal do campeonato maranhense, sub-13, tem as categorias de base, as escolinhas do Janei, de outras, escolinhas do Piranji. Então é isso, abraçar, independente de qualquer coisa, você tem que ter organização. E você é um cara que hoje a visibilidade é vista da imprensa. Então hoje a gente tem que valorizar a imprensa do nosso município, o nosso futebol feminino, tudo, mas com organização. Se não tiver organização e força de vontade, infelizmente você só caminha dois, três jogos e você acaba ali. Hoje, seis anos de projeto, Sampaio hoje, botou a cidade de Araiosi no rol do futsal. Eu tenho o maior orgulho de tirar um time do meu interior, dos Baixões. Hoje, se expandir com o beatsoccer, com o CSA, com todos. A gente abraça de coração isso. A gente agradece e parabeniza nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Então, como você levou o Sampaio Futsal, representando a nossa querida Araiosi, a mesma coisa que você está dizendo, vai fazer com o beatsoccer no feminino. Então, como eu conversei com o professor e com toda a organização do CSA, juntar e tentar organizar, trazer atletas também do município para a gente valorizar o beatsoccer. Tem que se unir. Se tiver desunião, infelizmente, você não consegue caminhar. Precisa de reforços, precisa de patrocínio, de parcerias. E isso, graças a Deus, as portas abriu para o futsal. Então, eu quero pegar o do futsal, jogar no beatsoccer através da imprensa. Hoje você é visto através de vocês. Então, tem que se unir a essas coisas. Se não tiver, infelizmente, você só joga aqui e acabou o campeonato. Você só vai daqui a um ano. Então, a gente quer unir. Procura uma tabela, faz uma programação de campeonato maranhense. Classificou, não deu. Tenta jogar campeonatos regionais. É isso que eu gosto. Eu gosto de esporte. Eu amo isso. Isso é um sonho do meu filho. Eu vou realizar. Tentar, enquanto eu estiver vivo, a minha vontade de botar o esporte araiosense onde merece. Está. Os nossos agradecimentos, a gente esperava uma oportunidade imensa de encontrar o Ezequiel. Um dia vai dar certo. E a gente encontrou o Ezequiel hoje, nessa noite maravilhosa, para poder passar essas informações. Informações que eu queria, que o povo também quer. Entendeu? E através do nosso canal, através das mídias, o pessoal vai realmente conhecer como funciona o trabalho do São Paulo Fuxbal, o trabalho do Ezequiel. E de antemão, eu já estou te convidando para a Copa do Nordeste, vir aqui em cruz. Hoje, graças a Deus, a gente agradece, primeiro a Deus, e aos nossos patrocinadores, aos parceiros que ajudam a gente. De hoje, a gente tem uma das melhores estruturas do Nordeste. Então, essa estrutura eu quero levar tanto para as escolinhas que nós merecemos, que hoje a gente já começou com o Janê. Já ajudemos a escolinha dele de coração. Então, a gente quer unir isso com vocês da imprensa araiosense, para a gente levar o nome da nossa cidade no rol do futsal, do futebol, do beatsoccer, do atletismo, do futebol de campo. Porque a gente merece exemplo, o Maurício jogando hoje no Sampaio Correio. Um cara que a gente chega lá em São Luís, as portas estão abertas do Sampaio. Por quê? Porque ele é araiosense. Então, é isso que a gente gosta. E, de hoje, eu quero fazer o convite a vocês, Xavier, a todos que fazem a imprensa. Em Cruz, o Sampaio tem direito a cinco imprensas. E eu quero levar do nosso município, para mostrar a nossa força, dos nossos atletas, de atletas das cidades, como o Tiaguinho, o William, que são tratados igual aos outros. Aqui a gente não pega o cara que vem de fora, como o jogador de Araiosense. Ele sabe. Se um comeu ovo, o outro também come. Se um comeu lasanha, todos comem. Lá no Araiosense, no Sampaio Futebol Araiosense, é isso. Respeito e valorização do esporte. É isso que eu tenho o prazer de dizer. Você sabe, eu já lhe convidei várias vezes a estar convidado novamente para a Copa do Nordeste. Nosso Araiosense está lá representando em Cruz. Hoje, entre uma das melhores estruturas do Nordeste. Com apoio de Pato Futsal, da marca Umbro. O Araiosense hoje tem uma marca Umbro. Que a gente está correndo atrás. Saase, Maurício do Feijão. Portugal, hoje, uma das maiores empresas que estão abraçando nós. Então, falta estrutura, a gente vai correr atrás. Mas para o Big Soccer, para o infantil, para tudo. Eu quero me disponibilizar da estrutura do Sampaio. Precisamos de apoio, Xavier, que é difícil. Poxa, chegamos no Paraná, se não fosse o Pato abrir as portas para a gente, tudo tinha ficado difícil. Porque você chegar em uma cidade que você não conhece nada. Os caras disponibilizaram de Curitiba para lá, de motorista, alimentação e tudo. Então, o nosso Araiosense é reconhecido. Então, temos que valorizar. E só no Futsal, no Big Soccer, que hoje já é expandido no Brasil todo.